Papo de Negócios na Feveste, agora com a Márcia Carichato, que é a presidente regional da Firjan, e que eu vou falar para vocês, em Firjan, literalmente faz acontecer, a gente estava batendo um papo aqui agora, né Márcia, sobre desenvolvimento econômico, quem faz a Nova Afriburgo crescer e se desenvolver, e a Firjan não tem um braço, tem um corpo inteiro nisso, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Fernando, boa noite a todos, prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho desse desenvolvimento econômico de Nova Afriburgo, do que a gente abraça, até porque a indústria tem um papel muito importante aqui na nossa região, né, eu sempre falo que a indústria emprega mais de 25 mil pessoas, se você pensar em 25 mil pessoas, são 25 mil famílias, são 100 mil pessoas, é a metade da população de Friburgo, e isso gera dentro do comércio, esse movimento o comércio e o serviço, por conta dessa indústria forte. A cadeia fica completa, né? Então é muito importante a gente estar com a Firjan apoiando todos esses eventos e a indústria em si. Agora, as pessoas quando escutam falar da Firjan, e eu gosto, Márcia, você já me conhece, falar o português bem claro, pro pessoal que tá em casa entender de maneira bem editadinha. A pessoa fala, a Firjan, a potência, a Firjan, então parece algo muito inacessível, né? Mas a Firjan tem um trabalho prático, prático, que reflete na vida das pessoas todo dia. Queria que você falasse sobre isso, né? O que a Firjan de fato faz aqui que transforma a vida de tantas famílias? É importante citar que a gente fala o que você falou, a gente quando fala Firjan, você pensa assim, numa coisa grandiosa, realmente, né? É, é gigantesca. É a indústria gigantesca, a gente pensa na indústria gigantesca. Só que o nosso foco aqui são indústrias menores, são pequenos portos, são meios, são indústrias de pequeno porte mesmo, né? E que elas são abraçadas pela Firjan de um modo muito importante, porque são informações. A gente tem, aqui em Friburgo, nós temos o Senai, né? O Senai Metal Mecânico, que é mais Senai Espaço da Moda. A gente tem a parte toda de capacitação profissional da padaria, que nós temos cursos da padaria escola, construção civil. Então, assim, a gente abrange, fora isso, vários cursos, várias capacitações, orientações tributárias, jurídicas, de normas regulamentares. Então, assim, a Firjan dá todo esse apoio, essa estrutura para todos os seus associados da indústria, entendeu? Esse é o grande lance, né? Tipo, realmente faz acontecer. Faz acontecer. Está no dia a dia. Está no dia a dia. A Firjan, ela é formada pelos sindicatos patronais, né? Então, aqui em Friburgo, nós somos cinco, né? Tem o gráfico, que sou presidente também. Gráfico, construção civil, panificação, moda íntima e metal mecânico. Que são os setores mais importantes, assim, mais importantes. São os setores de peso. Mas que nós temos outras representações também. Tem o agronegócios, que a gente tem o Antônio Carlos Bodeiro, que representa o agronegócio. Porque nós temos toda a questão do leite, da agricultura e da parte de cooperativa. Nós temos representantes dentro do nosso Conselho das Cimenteiras, que também é um setor muito importante da nossa região, porque nós temos uma regional que atende 12 municípios, né? E temos também a parte de bebida, de cachaça, de cervejaria, artesanal. Então, temos todos os setores representados dentro do nosso Conselho da Firjan. Amparando todos eles para o negócio acontecer. Amparando, exatamente, exatamente. Agora, por que eu estou puxando essa historinha? Puxando lá do que a Firjan faz? Porque a Firjan, ela está no lounge ali de entrada da feira, da Feveste. Um espaço muito bacana. Qualquer pessoa pode chegar, bater um papo com vocês. Só que mais do que isso, a Firjan tem um papel importante na feira. Na construção desse negócio aqui, que é um ativo de Nova Friburgo, que as pessoas amam e tem que valorizar cada vez mais. Então, a Firjan abraça esse projeto, como sempre, né? Como sempre, há 30 anos que acontece, a feira sempre teve o apoio da Firjan, porque a Firjan vê uma feira dessa como um momento de apresentar realmente um setor de tanta importância como é o setor de moda íntima aqui na cidade. Para você ter ideia, nós temos mais de 2 mil empresas. Hoje, o setor representa a nossa região aqui. Nós temos 84% das empresas, das indústrias na região, do Estado, sendo que 70% está em Nova Friburgo. Olha só. E fora isso, 12% dessa mão de obra nacional, no Brasil, 12% do setor está aqui nessa região. Então, você vê a importância, 12% da mão de obra no Brasil, do setor aqui. Então, a gente tem que valorizar isso. A Firjan valoriza e apoia esse tipo de evento, esse tipo de feira, porque é um modo de você mostrar o que nós temos de melhor. Nós somos a capital da moda íntima. Não adianta que nós somos a capital da moda íntima. Nós temos que reforçar isso cada vez mais e é importante isso ser citado, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar sobre a atuação de vocês prática aqui na feira, porque para fazer acontecer, obviamente, eles já fazem há 30 anos, mas parece que a cada edição vocês colocam um formato mais participativo, né? Eu estou vendo ali no Laude, a gente está bem próximo aqui do Laude, vocês com várias reuniões, muitas pessoas juntas sempre, trocando uma ideia ali, um papo cabeça que eu quero saber qual que é. O que vocês estão falando ali? Não, muitas ações importantes estão acontecendo, né? Agora, por exemplo, está acontecendo ali a questão do comércio exterior. A gente tem que valorizar muito a questão da exportação, alavancar cada vez mais a exportação. 2017 foi o melhor ano de exportação do setor. Isso daí, lógico, teve uma queda em função de vários setores, vários questões, inclusive da própria pandemia, né? Mas agora nós temos que voltar, retornar a isso, né? E nós temos um produto, Fernando, que é de imediato. Se você fez uma venda, é lógico que você tem que fazer a grade, formatar de acordo com o país, qual é o formato das pessoas que gostam de modelagem como eles estão acostumados. Mas é uma coisa de imediato, que é diferente de um setor, por exemplo, metal mecânico, que você tem que ter uma certificação de uma fechadura, é diferente. Mas a moda íntima não. Fora que a moda do estado do Rio, a nossa moda carioca, agrada o mundo inteiro, né? É desejada. É desejada. Então a gente precisa linkar isso. Então nós estamos ali agora com o setor internacional da Firjan, que a gente tem um setor para isso. Estamos com a Câmara de Comércio Brasil-Itália, que também tem um interesse muito grande de comprar produtos aqui nosso. Tivemos há um mês e pouco atrás a representante dos países da África, que acho que são 23 países, e tem um representante da Firjan indo para lá agora, que vai levar essa demanda também dessa proposta de a gente poder estar atendendo esses países. Então são coisas que vêm acontecendo, que a gente se propõe a ajudar e colaborar e se empenhar, fazer esse link, né? Eu sempre falo, fazer esse link desses compradores com as confecções, com os empresários. Porque na verdade, Fernando, o empresário hoje, ele corre muito atrás de tudo, né? O dia inteiro você está preocupado em produzir, em vender, em pagar, em funcionário, aquilo tudo. E às vezes você não tem esse canal de comunicação logo, assim, rápida e perto, próxima. Até esse tempo de parar, pensar e organizar, que é o que a Firjan se propõe a fazer, né? Com essa, com esse, então assim, a gente traz essas oportunidades, essas propostas, porque nós temos pessoas técnicas, excelente qualidade dentro da Firjan, que podem auxiliar nisso. Sem sombra de dúvida. Então quem quiser pode chegar. Pode chegar, pode chegar. Inclusive para ter ideias, quer abrir um negócio, conversa com a Firjan. Quer trocar uma ideia, quer tirar uma dúvida de como funciona, como se associar a um sindicato, como você poder, os cursos que nós oferecemos dentro do sindicato. São excelentes. São excelentes, são de excelência. Nós temos os melhores equipamentos de última geração, tanto no setor metal mecânico, como de moda íntima. Então assim, é muita coisa que a gente tem para oferecer. Muita gente, às vezes, não conhece, não sabe, mas é de grande importância para esse desenvolvimento econômico e industrial de Nova Friburgo. E para fechar a feira, está linda. Está linda, né? A gente tem que vir aqui aproveitar, porque eu tenho falado isso em toda entrevista, para tirar esse estigma de que, não, a Friburgo vende barato. Isso é feio. Friburgo não vende barato. Nós não podemos pensar isso. A gente vende muita qualidade com preço extraordinário. É isso. Exatamente. E produtos com qualidade, porque a gente atende a todos os grandes magazines do Brasil. Exatamente. Se você atende a esses grandes magazines que são exigentes com qualidade, muitas vezes você compra lá o produto que está sendo feito aqui com preço muito maior, superior. Então é questão de você realmente valorizar e tirar essa ideia de que Friburgo é só a capital do produto barato. Não é isso. Não é isso. Nós temos coisas muito boas. Temos empresários que investem em qualidade, em produto, matéria-prima de primeira, em qualidade mesmo, em modelo, em modernidade. Então isso é muito importante. A Eleonora da Montal falou agora há pouco comigo que encontrou uma cliente que falou eu tenho uma camisola sua de 30 anos. Está como se estivesse tirado da loja. É verdade. É verdade. É qualidade. É verdade. É qualidade. Márcia, obrigado. Convida o pessoal para visitar a feira. Então até domingo. Não, vocês venham aqui visitar a Feveste, aqui no Novo Friburgo Country Club. Está muito bonita. Vale a pena vocês participarem, verem, conhecer o que nós temos de bom, o que nós temos de melhor. Sejam sempre muito bem-vindos. E precisando de alguma coisa, logo na entrada tem o estande da Firjan. E nós agradecemos a Firjan por estar aqui com essa representatividade tão especial, fazendo a diferença na vida de todos nós. Agradeço a TV Zoom, que está sempre aberto. Isso aí. Para poder nos ouvir, apresentar e estar mostrando o que nós temos de melhor. Muito obrigada, Firjan. Obrigado, viu? Obrigada a você. E tem mais papo de negócio a qualquer momento na grade da Zoom, como esse bacana que eu tive agora com a Marta Carichato. Fica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.